Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Louquism, mas antes de começar já deixei o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, demorou? E agora sem nada de recados, bora logo pro vídeo. Capítulo 397, mano, o Hyun-Soo foi pedir ajuda pra quem? Pro monstro, né, o psicopata, né, o maldito do Jong-Gun. Mano, será que ele vai ajudar o Hyun-Soo? Mano, eu não boto muita fé não, tá ligado? Porque o Jong-Gun, você tem que, tipo assim, mano, apareceu ali o nome dele, o apelido, né, treinador de gênios, tá ligado? Eu não sei, primeiro, eu não sei se o Hyun-Soo é um gênio. E segundo, beleza, ele até é um treinador, ele gosta de treinar os outros, ele tem essa pira, tá ligado? Ele gosta de treinar os caras pra depois matar os caras, né, mas tipo assim, enfim, vamos ver aqui, né. Você entendeu? Então vaza. Eu não estou nem aí pra salvar o seu amigo. Não volte mais aqui, boxe. O que pensa que você tá fazendo? Jebe direito, Muay Thai. Golpe giratório, você pretende me mostrar agora? Karate e Kyokushin, as suas habilidades? Chute semi-geratório, caramba. Você sabe boxe, Muay Thai e Karate, né? Por acaso eu deveria estar impressionado? Mano, eu tenho no fígado. Toma, moleque. Você acha que isso é alguma coisa? Taekwondo, toma, moleque. Chute gancho voador, que estranho. Você tem os mesmos trejeitos do Hyun-Soo, que é o mesmo cara, né? É como se eu estivesse vendo aquele cara lutar, mas por que você é um lixo? Meu amigo, Hyun-Soo, que é muito, mano. Quando se trata do Hyun-Soo, que dá pra sentir perfeição. Mas vindo de você, eu só sinto esforço. Que cara é essa? Toma, moleque. Você tá com raiva por ser tão inferior? Você sequer tem espírito de luta. É assim que você quer me mostrar que tem talento? Você precisa ter espírito de luta além de raiva? Mano, ele só tá sendo sorrado, tá ligado? Eu acho que o Hyun-Soo não vai treinar ele, velho. Acho que eu já vi tudo que você tinha. E antes de te matar, me diga. Por que você quer se tornar forte? Pra salvar o Hyun-Soo, que esse provavelmente não é o único motivo. Qual é o seu objetivo real? Depender dos outros? Ué, você quer depender dos outros, né? Nunca mais depender dos outros. Tá, né? Quero ser forte o bastante pra resolver os meus próprios problemas. Não sei do que você tá falando, mas é impossível que você fique mais forte. Porque você já aprendeu coisas demais. Deveria ter aprendido apenas o que é útil pra você. Toma. Mano, esse golpe que ele, tipo, fica com uma cara, tipo, olhando pro chão assim e joga o maluco pra cima é muito bom, tá ligado? Ai, que dor, né? Pessoas são como folhas de papel em branco. E sua força é como desenhar uma imagem naquela superfície. Beleza, beleza, né? Entretanto, você aprendeu coisas demais. A superfície está preenchida e nada mais pode ser desenhado nela. Isso significa que eu não posso te treinar. O que eu quis dizer, né? Eu não aprendi nada? Como assim, velho? Não pode ser. Eu apenas observo e copio. Mano. Pior que eu já suspeitava disso, né? Tipo assim, estava na nossa cara, mas é que como ele é um vacilão e não usa esse corpo pra nada, não luta, não treina, não faz porra nenhuma, né? Então a gente meio que deixou isso de lado. Mas assim, desde o começo, quando ele copia aquele golpe do Taesung, do Jinsung, lá nos primeiros capítulos, tá ligado? Eu já suspeitava que ele tinha a habilidade de copiar. Só que ele nunca pôs isso em prática, que é um merda, né? Agora, tipo assim, isso é verdade. Ele nunca aprendeu nada. A única coisa que ele aprendeu foi sistema caloira lá, né? Tirando isso, ele não aprendeu nada, velho. De todas aquelas técnicas que eu te mostrei, eu não aprendi nenhuma. E pior que nem foi ele lutando no corpo dele que ele aprendeu essas técnicas, foi vendo pelo corpo do outro, do corpo novo, tá ligado? São técnicas que eu vi em algumas lutas, sei lá, mano, foi observando as outras lutas, velho, do outro corpo. Eu apenas as copiei e executei. É sério? Você tem medo dessa habilidade? Mano, agora ele ficou interessado. Desde que Kim Capriol iniciou a geração dos punhos, somente três pessoas surgiram com tal habilidade. O Elhan, quem que esse maluco aqui, né? Não sei, maluco, esse maluco deve ser da geração zero, né? Ih, o Hyong-Suk agora, né? Somente três pessoas e tal, né? Até mesmo aquele homem que possui o título de lutador prodígio acabou caindo por não possuir esse talento. Nem o senhor carpinteiro tem, mano. Você tá me dizendo que você tem essa habilidade ali, puto, tá ligado? Eu não sabia que isso era tão incrível assim, mas qual é o seu nome? Ha, Hyong-Suk, porra. Tá de brincadeira? Você não é apenas uma folha em branco. Meus parabéns, Hyong-Suk, você vai ser a minha obra-prima. Mano, ele vai treinar ele, né? Na moral, muito bom. Consequestro de Hyong-Suk, capítulo 4. Muito bom, né? Monte da erro. Mano, o que o Jin-Sung tá fazendo aqui, né? O quão alto eu tenho que subir? Eu vim aqui porque o Shoi-Sumbai me disse pra vir, né? Que é sujo e alto demais. É quente e feito um forno. Faz o que tem pra fazer aqui nessas montanhas. Vá para lago no Monte da erro. Isso é tudo que eu irei dizer. Mano, quem que ele vai encontrar aí, mano? Ele realmente não disse mais nada. Um sino, velho? O que é isso? Esse tipo de sino não é mesmo que se vê em An-San? Será que é o rei de An-San, mano? Além disso... Ah, é o soco do rei de An-San. Aquilo é um punho? Parece que temos um visitante. Bem-vindo ao templo. Você veio aqui até pra pescar? Que maneiro de pescar, monge? Sai fora, tiozão. Boa tarde, seu monge. Eu vim aqui passar um tempo. Mas o que aconteceu com esse sino? Ah, o sino? Ele costumava ser como qualquer outro. Porém, foi deformado pelo punho de um homem. Mano, o maluco de An-San lá, né? O rei. Um amigo vindo de An-San. Seu nome era Matai Su. É ele mesmo, mano. Olha lá. Será que ele que vai ensinar o Jin Sung, mano? Aquele cara que eu conheci há um tempo atrás. É, o Jin Sung já lembra dele, né? Ele é mais forte do que eu pensava. Já sei. Vou pedir pra ele me aceitar como discípulo. É a carinha dele feliz, né? Matai Su é um botistava. Um benfeitor generoso e altruísta. Não há nada melhor que eu possa conseguir em uma montanha como essa. Um botistava do caramba. Que isso? O monge tá puto, moleque. Eu tenho que deixar de lado meus sentimentos mundanos. Se eu ficar pensando naquele maldito, minha raiva não vai retroceder. Será que isso é parte da vontade de Buda? Que isso, mano? O monge tá bolataço, mano. Templo da erro. Monge renegado. Jin Gong. Mano, qual é desse gorducho aqui, mano? Foi um golpe tanto, mas... O senhor pareceu mesmo muito irritado. Pela marca do punho do Matai Su. Ele pareceu ser mais, mais forte. Que isso, mano? Senhor monge? Mano, o monge quebrou o sino, velho. Por que tá parado aí? Oh, oh, oh. Parece que você ficou preocupado comigo. Assim como o maldito Jansana, eu também fui da primeira geração. Como isso é possível? Eu não seria atingido assim tão fácil. Sério, como o diabos ele fez isso? Enfim, meu jovem. O que você veio fazer aqui? Ele é da primeira geração. Ele também é um rei, mano. Rei de Daigo. Mano do céu. Será que é o monge que vai ensinar o Jin Sung, velho? Qual foi, velho? Ô, se o Jin Sung ia aprender com o cara da primeira geração, com o rei ainda, velho? JinTei, sim, chefe. Diga alguma coisa. Pare e volte a comer, né? Eu, como JinTei, sob as ordens do meu chefe, irei largar a minha colher por agora, embora eu esteja servindo desde que éramos criança. Embora tão mil... Cala a boca. Que papinho, JinTei. Vai, come logo, né? Mas você não tem nada pra me dizer sobre o quê? Aquilo que eu te falei. Sobre descobrir o que é por trás da morte do meu pai. Eu te disse pra descobrir sobre a origem da geração zero e da primeira geração. Não precisa se preocupar quanto a isso. Eu já mobilizei o nosso pessoal. Porém, as informações que conseguimos são muito superficiais. Então, teremos que ir mais a fundo. Eu já coloquei isso nas mãos de um especialista. Especialista? Me desculpe. Eu chamei a número 5. Número 5 não era o Lineman? Não, o Lineman é o número 6, né? Quem é o 5, velho? Quem é, mano? Isso era mesmo necessário? Eu também não queria, mas não havia outro jeito. Ela é melhor em reunir informações. E é uma mina, né? E você quer arriscar nossos pescoços só por isso? Eu sei que a número 5 é competente. O Gun elogiou ela no passado como cérebro do Big Jill. Mano, ela é da época do Shin-ho, será, velho? A responsabilidade dela era grande. E ainda assim, ela... Ué? Agora é tarde demais. A número 5 provavelmente já chegou em... Em Seul, né? Tá Seul aqui, pô. Tá de sacanagem. Ah, é. O Big Jill fica em Gang Seul. Eu vim pro lugar errado. Jimmy Young, Jin Tae, blá blá blá. E pensava que eu cometeria o erro de vir encontrá-los aqui em Gang Book. Que insurre um do grupo Hunnen. Que que... Do nada? Uma mina? Mano, o que tá acontecendo? Quando eu voltar vai ser uma confusão. Até o Lineman vai ficar possesso. Vixe, um cachorrinho aqui, velho. Qual é desse cachorro? Será que ele se perdeu? Ele até que é bonitinho. O que a gente faz? Você ainda pergunta desde quando a gente é do tipo que ajudaria a achar o dono. Verdade. Se ele tá perdido, então é que eu vou de rua. Mas ele é barulhento pra caramba. Se ele é de rua, tudo bem matar, né? Mano do céu. Ela vai se intrometer. Será que ele sobrevive se eu pisar nele 10 vezes? Vamos apostar. Eu vou levar a gente pra um quarto. Para aí. Tão romântico. Qual que foi dessa mina? Será que ela luta, mano? Estou preocupado. Ela vem se metendo em problemas com essa história de romance. Ah, mano. Não é possível que ela deve ser igual o Xinho, velho. Com esse papo de romance aí. Vai ficar tudo bem. Ainda tá comendo? Não é possível que ela arranja de briga logo que chegar aqui, né? Além disso, ela tem habilidades boas de Muay Thai. Toma, moleque. Toma ajoelhada. E ela é esforçada. O problema é que... Lutar no mal forte dela, mano. Ela vai apanhar pros caras totalmente aleatórios que quer matar um cachorro do nada, né? Nem sei que essa mina já me irritou, velho. Você quase me deixou ansioso por um momento. Mas parece que você não é de nada. O que eu devo fazer? Devo acabar com eles ou devo fugir? Mas aí o Sininho... Ué? Sininho? Que merda é essa? Finalmente eu te encontrei. Mano, Elhan. Os caras mexeram com o cachorro do Elhan, moleque. Você é dono do Sininho. Pegue ele e saia logo daqui. Vou ganhar um tempo pra você. Mano, ela ainda tá desesperada. De jeito nenhum. Se ele tava perdido, então ele é de rua. E eu sou o dono dele de agora em diante, sacou? Devolve logo meu cachorro. Eu e meus amigos queremos saber quantas vezes ele aguenta ser pisado antes de morrer. Mano, só toma a sua parte e morre aí, mano. Toma aí, ó. Toma um chutão, moleque. Meu... O que é isso, a mina? Ela se chama Lin Lua. O louco, moleque. Da hora, velho. Foi você, não? Foi a pessoa que encontrou o sininho. Obrigado, eu te devo uma. Mano, o Elhan deve uma pra ela. Mano, se ela é o cérebro do Big D, ela vai usar isso muito bem, moleque. Já aguarde isso aí, mano. E outra. Por que que ela... Mano, de onde surgiu essa mina aqui, velho? Se ela é número 5 e ela não apareceu lá... Será que ela foi embora antes do Xinhô ser preso? Mano, eu não lembro dessa mina aqui, nem nada. Zero, tá ligado? Será que ela já apareceu? Acho que não, velho. Aí, bom, vamos ver, né? Capítulo 398, rapaziada. Mano, olha esse golpe aqui do... Mano, é um chute de cima pra baixo, com o calcanhar batendo bem na purunga, mano. Nossa, deve doer pra cacete, tá? Ele é jovem e forte. Se a informação que eu obtive estiver correta, só pode ser ele. Eu te devo uma, né? Elhan do God Dog. Mano, God Dog, nem existe mais God Dog, velho. Por que eu tinha que esbarrar com ele aqui? Você não bate em garota, certo? Isso não é nada bom. Na informação, dizia que todos são fãs dele. Mas parece que os rumores são exagerados. Por que eu faria isso? E o nosso argumento dele com o Big Jill não é bom, enfim. Ainda bem que você encontrou seu cachorro. É melhor eu ir embora antes que ele descubra quem eu sou. Eu estou de saída, cuide bem do sininho. Você também deveria calçar algo. E se estiver se apaixonado por mim à primeira vista, esquece. Você é filha dessa mina, mano. Esse cara é muito assustador. Espera, ele vai me bater? Obrigado. Mano, para. O Elhan é doente. Ele é meio psicopata das ideias. Ele é. Mas, mano, ele não sabe bater nos outros assim de graça, tá ligado? Ainda mais agora que parece que ele está mais bonzinho, né? Parece que ele guardou um pouco do rancor dele, né? De verdade. Não esperava isso dele. O sequestro de Hang Suki parte final. Vamos ver o que vai acontecer com aquele curpla, né? O quê? Você salvou o cachorro do Elhan? Do nada, né? Pois é, quem poderia ter imaginado que isso aconteceria por eu ter lido a Gang Book por engano? Por que ela está sentada em cima do Lineman aqui, mano? Meu Deus, o Lineman é um bosta, né? Você lutou com ele? Não. Óbvio que não, né? Com o que você está preocupado? Nada, não. Tá, mas onde está o Jimin e o Jin Tae? Saíram correndo quando souberam que você tinha chegado. Crápula sem consideração. Você já sabe, né? O motivo pelo qual o chefe pediu pra você vir. Eu sei. Ele quer saber sobre a verdadeira história da geração 0 e da primeira geração. Mas, mano, por que ele quer isso agora, sendo que o Buswokers está batendo na porta a abrir logo, logo, velho? Acho que você consegue. Consiga. Mas tudo bem vocês saberem disso. Eu soube que a central de serviços se uniu aos Wokers. Com isso, os Wokers dobraram seus números. Viu, mano? Pô, os caras têm a central de serviços TIG branco agora e o Will tá preocupado em saber a história da geração. Foda-se a história, moleque. O presente tá batendo na sua porta, hein, mano? Acham que esse é o mesmo momento pra acabar nessa história? Vocês não estão preocupados com a expansão dos Wokers? Pensam que podem ficar tão relaxados assim? E se o Eugenio conseguiu unificar os quatro grupos? Pô, eles não tinham pensado nisso até agora, velho? Tão de sacanagem, né? Não pode ser. Os Wokers estão planejando fazer a unificação? Nós estamos neutros. Não queremos fazer parte disso. Pô, vocês destruíram duas filiões dos malucos. Ah, meu Deus. Pô, às vezes a burrice desses malucos me surpreende, na moral, velho. Vocês não são tão neutros assim. Foi o Jimmy Yung que derrotou o Shaolung. Verdade, mano. Da terceira filial. E foi ele quem também tirou o Shin'o da segunda filial. Verdade também, velho. Mano, a maior parte dos danos que ambas filiais sofreram foi por causa do Big Deal. Hoje ele sabe disso melhor que ninguém. Os Wokers agora tem a central de serviços. E isso não é um aumento de poder qualquer. A central de serviços do Tig Branco tem o Elhan. Mas o Elhan acho que não vai ajudar os Wokers, tá ligado? Isso quer dizer que ele também está nas mãos dos Wokers. Eu não sei bem. Mas ele é da central de serviços, né? Acha que o Sr. Carpinteiro abriria a mão dele? Ele deve ter feito algo para manter o Elhan fora de alcance. Mesmo assim, o que faremos se ele estiver envolvido? Não se mexe, inferno. Espera, não acho que seria um pouquinho sem sentido? Os Wokers são inimigos do Elhan. Se alguém com uma boa imagem pudesse recrutá-lo, não acham que ele se desligaria dos Tig Brancos? Mano, eu acho que não, porque o Carpinteiro... Ah, é muito complexa a situação do Elhan, velho. Ah, é? Tá, mas quem vai fazer isso? Alguém que tem uma boa imagem aos olhos dele. Quem tenha salvado o doguinho dele. Mano, vamos usar ela para tentar trazer o Elhan, velho. Por que vocês estão olhando assim para mim seus toscos? Porque você tem uma boa imagem, velho. Você salvou o doguinho, tá no papo. Ah, mas mesmo se ela pedir, eu acho que ele não vai ajudar, tá ligado? Porque, primeiro, o Elhan é um cachorro solitário. Segundo, ele odeia os Wokers, de fato. Mas ele também odeia o Big D. Ele odeia todo mundo, na verdade, né? Uau, você, Lua, você vai recrutar nos seus sonhos. Por que eu farei isso? Façam vocês mesmos. Acha que ela não vai topar? Ela vai, né? Vai ser perigoso para nós se o Elhan se juntar aos nossos adversários. E a Lua vai quebrar essa para o Big D. Afinal, vocês sabem, né? A nossa número 5 veio das ruas assim como nós. E é apaixonada assim como nós. E assim como nós, ela faz parte do Big D. Mano, será, velho, que ela vai conseguir? Embora ela diga que não. Ela fará mesmo assim. Ora, nós encontramos de novo. Ih, lá, ela vai tentar seduzir o Elhan. Tá de sacanagem, né? Porque ela é uma Shin-O versão feminina, mano. Nossa, da hora, velho. Da hora, né? E enquanto isso, o Hyoge-Suke aqui, parecendo, mano... Porra, mas parecendo aquele filme da Marvel, tá ligado? Maluco full preso aqui. Careca, mano. Na moral, velho, o que tá acontecendo, velho? E daí, se você é um rufião que estudou, né? Acha que pode derrotar aqui em Capriorne? Uou, esse maluco que apareceu lá que copia as habilidades dos outros é o Médico, velho. Lembra que apareceu lá com o jogo que o mostrou? Era esse cara aqui, mano. É o Médico, velho. Se você fosse tudo isso, né? Acha que o Mafioso pode mudar o mundo com seus punhos? Mano, era o Médico, velho. Ele tem a habilidade de copiar também. Desde que você acordou, onde você está? Aqui é o lugar onde você vai renascer. Um ferro velho. É aqui que você vai se tornar mais forte. Então, por onde eu começo? Treinando meus socos ou talvez agarrões? Vamos, estou com pressa. Toma aí. Tá com pressa ou já toma aí pra você ficar esperto, né? Imbecil sem noção. Quer treinar soco, agarrão? É pra isso que você pensa que seu talento serve? Escute com atenção. Cada pessoa tem seus próprios talentos. Box, bai thai, blá blá blá, blá blá blá, né? As pessoas descobrem suas afinidades, treinam seus talentos e tornam-se mais fortes. Óbvio, né? Mas o seu talento é perfeito para colocar todos os outros abaixo. Você copia a habilidade das outras pessoas e as usa. Quem quer que tenha esse talento jamais será inferior aos outros. É, por isso que o Rai é muito forte, né? Você é um copiador, né? Famoso copiador, né? Então me copie. Toma... O treinamento dele vai ser apanhar todo dia pro Jong-Gun, tá ligado? Me copia aí, mano. Eu vou te dar um mês. Pra você copiar de mim o máximo que conseguir. Torna-se um cara capaz de me superar. E alguém que eu acho digno matar. Mano, ele só... O cara... Ele treina os outros pra matar os caras depois, né? Inacreditável. Eu vou te deixar aprender tudo sobre mim. E substituir tudo que você tem. Ryung-suki, você será minha obra-prima. Pô, pior que é a primeira vez que ele pega alguém que é copiador pra treinar. Porque, ó... O Ryun não era copiador. O Ongyoshu, muito menos. Quem mais? O Eohan não chegou a treinar. Então, não conta. Ele nunca treina um copiador, tá ligado? Se eu tô me enganado. Então, mano... É por isso que... Ô, eu acho que se o Ryun-suki treinar com o Jong-Gun, ele pode, de fato, ficar muito forte com esse corpo bosta dele aí, né? Que era gordo, né? Caramba, mano. Por favor, me ensina a lutar, né? Lutar? Tal coisa trivial e sem sentido, né? Você deveria voltar antes que escureça. Mano, se o Jin-sung conseguir que o monge gorducha aqui ensina a ele, mano... Eu já me senhor monge. Se o senhor lutou na primeira geração, então deve saber o que é estar desesperado. O que é que ele era a porra da vitória? Caramba! Ou será que o senhor não sabe? Me aposentei. Entendo como você se sente, mas eu não posso lutar mais. Mano, ele perdeu uma perna! Meu amigo! Será que ele consegue lutar ainda assim? Eu perdi minha perna durante uma luta. Fiquei desmotivado e com o corpo enfraquecido. Só uma coisa que eu posso te ensinar, meu jovem. Você quer que eu te ensine como lutar? Sério mesmo? Obrigado, senhor. Mas por onde eu devo começar? Para ser forte, você deve ter um coração puro. Que tal começarmos uma limpeza? Mano, o Jin Sung vai treinar, moleque. Algo soa meio estranho, mas tudo bem. Estou preocupado. O irmão Gong Seop não seria capaz de enganar o Jin Sung, seria? Jin Sung não é tão esperto. Ele já deve estar sendo enganado. Ah, mano. Ele não vai ensinar o Jin Sung, né? Ah, meu Deus do céu. O Jin Sung só se ferra, velho. Mas e daí se ele estiver? Aquele merdinha do Jin Sung merece. Não se preocupe. Nunca se sabe. Se o Jin Sung conseguir mover o coração do irmão, do monge lá, né? Pode ser que o monge renegado ensine ele a... Ah, o monge, caramba. Olha o monge aqui, curtindo festa, mano. Ah, esse monge, velho. Tá de sacanagem comigo, né? Você veio. É a primeira vez que eu te vejo por aqui. Isso quer dizer que nos tornamos mais próximos? Meu caro diretor dos Valkers, senhor carpinteiro. Que roupa é essa, mano? Oh, que roupa é essa aqui do senhor carpinteiro? Que sabonça verde, um relógio. Que que do nada ele virou o maluco que anda no Hype Beast, velho? Do nada, tá ligado? Meu Deus, por favor, não fale o que bem entendei, né? A central de serviço do Stig Branco não pertence aos Valkers. Iremos prestar serviço a você até eu encontrar o médico lá, né? Sobre o que você queria falar, eu já me decidi. Irei unificar os quatro grupos. Mano, era óbvio que ele ia fazer isso, tá ligado? Você pode dizer isso assim tão facilmente? Bem, é algo fácil de fato. Não é algo fácil de fato, né? Por que você decidiu isso agora? Estou de parco de ver os Valkers sendo atacados o tempo todo. Mentira, mano. Você já queria isso desde o começo. Desde o começo, o objetivo dele... Desde quando ele criou aquele grupo fake lá do Jinjang, que sumiu por acaso, né? Ele já queria fazer isso, tá ligado? Não vem meter essa que decidiu agora. E qual dos quatro grupos você iria atacar primeiro? Ah, o Hostel. Era óbvio, ele não vai bater de frente com o Big Jill, né? O Hostel tem cinco pessoas só, tá ligado? Porra, você tá preocupado com o Jaguinho? Eu não falei nada. Eu tomaria o Hostel primeiro em vez do Big Jill. O Gang Dong é um lugar que deve ser levado a sério, porque é onde o Jangryun está. Diz isso por causa do poder de luta dele também, mas a mera existência dele é assustadora. O Hostel foi criado tendo o Jangryun como seu centro. E quando aqueles que fugiram de casa viram o Hostel, eles se reuniram em Gang Dong. O número de fugitivos reunidos em Gang Dong vai muito além dos nossos números. O que me assusta é a possibilidade de que o Jangryun se una a todos esses fugitivos. Mano, ele tem as Hanways-Fan, tá ligado? Se eu... É que o Jangryun, ele... Porra, ele fica nessa de... Ah, minha família, blá blá blá, tá ligado? Enquanto isso, os caras vão caçando ele, né? Mas se ele fosse esperto, ele juntava... Mano, todos os fugitivos da cidade, mano... E formularia um clã gigantesco. Mas ele é burro, né? Na verdade, não é que ele é burro. Ele é inteligente. Ele criou esse sistema. Mas ele não tem a motivação necessária, né? E se o Hostel receber todas aquelas pessoas? Eles teriam o poder o bastante pra ameaçar os walkers. Por esse motivo, eu quero derrubá-los primeiro. Então é daí que veio a sua decisão. Porém, eu não quero usar o meu pessoal pra isso. Quero que a central de serviço Stig Branco capture o Hostel por mim. Mano, esse senhor carpinteiro vai ter que bater no próprio filho, né? Filho, entre aspas, mas tá ligado, né? Você tá me dizendo pra capturar o Hostel. Isso significa que devo capturar o Jangryun. Eu vim aqui pra ver o médico, né? Não me trate como seu empregado. Escute aqui, presidente Yeo. Depois que eu capturar o Jangryun, se você não me deixar ver o Jin Yong, eu acabo com você, presidente. Mano... A central de serviço Stig Branco vai pra cima do Jangryun. Meu Deus. Acabou, mano. O senhor carpinteiro é muito forte, pô. Se for ele, o gerente King já azedou já, tá ligado? Já azedou. Não tem como o Shyam Suok e o Jangryun vencer eles. Enfim, você quer que eu mande o meu pessoal pra subjugar o Hostel, certo? Não se preocupe. Eu irei enviar os especialistas. Mano, tinha mais cara ainda, né? Mais cara forte ainda, né? Da central de serviço. Fiquem atentos, Subainins. O cara que estamos prestes a enfrentar não é o estudante do ensino médio comum. Peraí. O Walkers, a gente... Ah, esses dois aqui a gente já conhece já, né? Esse era daquela... Esse foi que lutou com o Jong-Goo, com o Jong-Goo, né? Com o Jong-Goo. Com aquela espada, né? Esse careca aqui, tá ligado? Se ele não é o estudante comum, isso quer dizer que ele é repetente? Vejamos. Ele não é da segunda geração? Por que que tem um velho aqui, careca? Esse aqui é novo, tá? Ex... É, líder. Eis o quê, mano? Hang Sang Hui. Ih, maluco. Será que é tipo um amigo do diretor Kim, velho? Onde estamos indo agora? Pro Hostel? Aqueles garotos que formaram uma família com quem fugiu de casa? Esses jovens de hoje em dia. Nem gratos fogem de casa por qualquer coisa. Cala a boca, velho. Ô, cara, cabeça de Minecraft. Quem que se maluco aqui? Nós da primeira geração não fazemos isso. Mano, os caras são da primeira geração e são fortes, velho. Ele também é líder. Eis o quê, né? Não fala, velho. Não é mesmo o gerente Kim? Mano, o gerente Kim também, hein? Meu Deus, azedou. Azedou, moleque. Meu Deus, azedou full, mano. Nossa, o Hostel vai cair. É, rapazinha, azedou full, mano. E aqui começa a queda do Hostel, né, mano? Porque tudo culpa do Jang Hyun, mano. Em vez de se fortalecer ele mesmo e o grupo dele, não, ele só ficou, pá, mano. Ah, eu tô neutro, blá, blá, blá. Não tenho nada a ver. A minha família... Mano, os caras não tão nem aí se você não tem nada a ver, tá ligado? Cadê que, tipo, o Jimin, ah, o Big Jill é neutro. Que neutro, pô, tá de sacanagem, velho. Cara, mas os caras são muito burros, velho. O único que ficou forte foi o Sean Suok, né? O Jang Hyun não fez nada, velho. Mas, bom, é isso, rapaziada. Amanhã tem mais vídeo de Loguismo. E te vejo lá. Antes disso, aí deixe seu like, se inscreva no canal. E é nóis, tamo junto. Valeus e falôs.